Queridos amigos e irmãos, hoje é o dia 1º de maio, a Festa do Trabalho. Festa criada pela Internacional Socialista em 1889. É celebrada na Europa e no mundo inteiro no dia 1º de maio. A Igreja quis dar-lhe uma dimensão cristã. Foi por isso que o Papa Pio XII, em 1955, instituiu a Festa de São José Trabalhador, colocando-a nesse dia. Ninguém mais do que o humilde trabalhador de Nazaré pode ensinar aos outros trabalhadores a dignidade do trabalho e protegê-los com a sua intercessão junto de Deus. O livro do Gênesis nos narra a criação do homem e a missão que o homem tem de cuidar do mundo através do trabalho. Diz-se Deus, façamos os seres humanos a nossa imagem, a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano a sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhe, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem na terra. Deus disse, também vos dou todas as ervas com as sementes que existem sobre a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. A criação do homem é o ponto mais alto da criação, porque só ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus invisível reflete-se no rosto frágil do homem. Homem e mulher, não só homem com homem ou mulher com mulher, homem e mulher são imagens de Deus. Deus criou o ser humano, a sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Como Deus trino, o homem é capaz de uma relação interpessoal de amor. Mas a imagem de Deus no homem reflete-se também na autoridade sobre o universo e na inteligência criativa com que pode dominar a natureza, desenvolvê-la e transformá-la. A capacidade de trabalho permite ao homem tornar-se colaborador de Deus na obra da criação. É sobretudo este aspecto que a liturgia de hoje põe a nossa meditação. E o evangelho proclamado de Mateus capítulo 13 versículos de 54 a 58 nos conta que Jesus foi à sua terra e ensinava aos habitantes na sinagoga deles de modo que todos se enchiam de assombro e diziam De onde lhe vem esta sabedoria e o poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Estavam escandalizados por causa dele, mas Jesus disse-lhes Um profeta só é desprezado na sua pátria e na sua casa E não fez ali muitos milagres por causa da falta de fé daquela gente A condição familiar e de trabalhador de Jesus impediu que os seus concidadãos o reconhecessem como enviado de Deus, como profeta Diziam ele, é o filho do carpinteiro Segundo Lucas, ele mesmo era carpinteiro Não é ele o carpinteiro? O filho de Deus, feito homem, quis ser membro de uma família de trabalhadores Os seus conterrâneos não conseguiram ver mais do que isso desprezando E não o reconhecendo como Messias Mas não somos nós que devemos evitar as condições do reino Que podem realizar-se em qualquer condição social, em qualquer trabalho E Deus gosta de nos surpreender Na família humilde e operária de Nazaré O trabalho era a expressão de amor José foi carpinteiro toda a vida Jesus exerceu também esta profissão durante os anos da sua vida escondida em Nazaré Depois do reencontro com os pais em Jerusalém Jesus desceu com eles Voltou para Nazaré e diz o evangelista Lucas que era lhes submisso A submissão e a obediência de Jesus em Nazaré Deve entender-se como participação no trabalho de José Se a família de Nazaré Se a família de Nazaré é exemplo para as famílias humanas Na ordem da salvação e da santidade Também o é no trabalho de Jesus Ao lado do carpinteiro José O trabalho humano, particularmente o trabalho manual Tem especial acentuação no evangelho Com a humanidade do Filho de Deus O trabalho foi acolhido como mistério da encarnação Tal como foi particularmente redimido no mistério da redenção Trabalhando ao lado de Jesus José aproximou o trabalho humano da redenção A virtude do trabalho teve especial importância no crescimento humano de Jesus Em sabedoria, em estatura e em graça Uma vez que o trabalho é um bem do homem Que transforma a natureza e torna o homem Em certo sentido, mais homem O trabalho sincero Humilde Disponível no amor Úne-nos a Cristo Filho do carpinteiro Filho de Deus Pelo nosso trabalho colaboramos na obra da criação Damos o nosso pequeno contributo pessoal Para a transformação do mundo E para a realização do projeto de Deus na história O trabalho é uma das expressões da nossa vida de pobreza Os pobres trabalham para viver No trabalho, além do mais, precisamos De estar enamorados por Cristo pobre e trabalhador Filho do carpinteiro Assim, como ele Teremos um coração pobre Sóbrio, simples Com poucas exigências Aberto aos outros Capaz de partilhar o que é e o que tem Na casa do pobre operário As privações Sucediam às privações E o pão devia faltar muitas vezes José acabou por encontrar trabalho como carpinteiro E Maria Fiava Alá Ou algodão Quantas graças prepararam aí para os trabalhadores E para os pobres Não é que a lei evangélica seja contrária à prosperidade dos povos Ela é pelo contrário A condição mais favorável e a garantia Porque recomenda o trabalho A justiça A temperança Que são as condições do sucesso Mas ao lado da lei A os conselhos propostos para as pessoas generosas A Sagrada Família caminhou pela via dos conselhos Na obediência Na pobreza Na privação O coração de Jesus Menino Comprazia-se nestas cruzes pela nossa salvação E as almas generosas Seguem Hoje O mesmo caminho Completando Como diz São Paulo Que falta a paixão de Jesus Pela salvação do mundo Rezemos O São José Que trabalhando com Jesus Aproximastes o trabalho humano Do mistério da redenção Vindem ao auxílio de todos Quantos se afadigam Nas mais diversas profissões Ajudai-nos a compreender Que o trabalho é um bem Para quem o faz Pois Em certo sentido Nos torna mais homens Mais imagem e semelhança de Deus E é um bem Para quem dele beneficia Ajudai-nos A conhecer e assimilar os seus conteúdos Para ajudar todos os homens A aproximarem-se mais de Deus Criador e Redentor A participarem nos seus planos de salvação Do homem e do mundo E aprofundarem A própria amizade com Cristo Amém Deus abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém